O que é musculação na sua vida? Musculação pra mim mesmo, ela rege toda a minha vida, porque eu tenho uma arte, a musculação me mostra como eu chegar lá, como se fosse uma doutrina, entendeu? Eu aprendo todo dia tudo que eu levo na vida com a musculação. E o que é a musculação pra você? Musculação pra mim, eu vejo que assim, eu só falo que é uma opção, uma escolha de vida, se resume pra mim a sobrevivência, então tudo que a gente faz ao acordar, já pensa sobreviver, é como respirar pra mim, então eu não me vejo mais sem isso na minha vida. E aí E aí Sweet twins are made of these Who had a mind to disagree Traveled the world And the seven seas Everybody is looking for something Some of them want to yell you Some of them want to get you Some of them want to yell you Some of them want to be You Some of them want to yell 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 you Vai, vai, vai estourar, vai Segura embaixo, segura, segura aí Segura Sobe devagar, vai Mais um, mais um Sobe devagar e sobe devagar, vai Para Um, dois, devagar, três, vai Sweet dreams are made of these Who had a mind to disagree Tell the world as heaven sees Everybody looking for something Some of them want to use you Some of them want to get you by you Some of them want to be with you Some of them want to be with you Some of them want to be with you I'm gonna kill you And I'm gonna kill you I'm gonna know what you'll say I'm gonna kill you And I'm gonna kill you I'm gonna know what you'll say Segura aqui, vamos Vamos! Vamos! Vou pegar essa perna! Eu sou! Um! Dois! Três! E... Caralho! Por que o alongamento? Então... Eu jogo o alongamento No meio do treino é quase a mesma teoria do FST7 Bom... O que acontece? Do mesmo jeito que se rompe fibra Quando você aperta Da mesma forma também quando se alonga Rompe fibra Pera aí que tá doendo pra caralho E aí alonga todo o seu quadris Mas... A gente tá trabalhando mais o vaso lateral Fecha mais a perna E joga seu pé pra fora Isso... E joga... Agora joga o pé pra dentro Isso... Isso... Espírito... Senta... Não, não vai pra trás Só deixa a gravidade puxar seu quadríceps aqui, ó Tá sentindo? Sim... E agora é só relaxa Relaxa o pé Deixa o tibial esticar também Então... Isso é outro tipo de tensão Da mesma forma quando você tem a contração Ou o peso é um tipo de tensão Alongamento também é uma tensão OL RJstar Ha 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 Ai tai tai... Ai... Ai... Ai.... Ai... Ai!!! Ai... 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 Tchau. Muito fraco, muito fraco. Vamos, vamos. Vamos, muito fraco, vai. Vamos, 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 vamos. Seis, vou segurar na última. Quatro, segura. Segura, segura, segura. Segura, caralho. Segura. Vamos ver então. Bora então, vai. Vamos. Vai. 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 Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai, troca, troca. Meio em, come, vamos! 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 Boa, empurra! Bora, 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 bora! Vai! Vai! Tá fácil, tá fácil, óbvio, vamo, vai! Aperta! Vai! 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 Até morrer, vamo! Até morrer! Vamo! Vamo lá! Vamo! Vamo, vamo, não para não! Não, não, não! Vai, vai, vai! Segura! Vai, eu quero ver! Segura! Vai! Empurra essa porra, vamo! Vai! Devagar agora, devagar! Controla, devagar, devagar! Desce devagar! Isso! Tá leve, tá leve! Tá leve, vamo! Tá leve! Não pente mais! Vamo! 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 Nossa, caralho! Vai! Agora vai! Arregaça! Vai, vai! Até morrer! Vamo! Isso! Segura assim com a mão! Vai! Isso! Vamo! 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 Vamo, Fernando! Mais três! Vai! Vamo! Dois! Mais uma! Vai segurar, hein! Segura! Segura, caralho! Vamo! Vamo! Porra! Vamo! Porra, vai! Empurra! Empurra! Isso! Vai! Vamo! 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 Aqui! Erra! Explore! Explore! Corre! Deixай eu! Vai! Um! Os dois, vamo! Mais duas! Vocês existem! Pode ser meu amigo! Seis! Vamo! Oito! Vai! Tropa! Tropa! Vamo! Sete! Oito! innovations! Vai, 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 vai! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Empurra! Quero ver como vai ser então, vamos! A gente vai agora. Tá leve, tá leve! Tá leve, tá leve! Depois você bomba. Pega o movimento! Agora vai, explode, vamos! Vamos, explode! Vai, vai, vai! Vai essa pedra, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, não pensa não, cara! Vai, vai! Vai, vai! Vai doer, vamos! 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 Segura em cima, segura! Segura! Vamos ver quando você aguenta a dor. Segura! 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 Até a morte! Até a morte! Vai! Vai, vai empurrar! Vai! 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 Boa! Boa! Vai! Boa! Barnett! Vamos para o último drop! Fica aí! Não! É a morte? Então vai! Vai! Vamos! Vamos! Na moral ainda! 50 repetições! Quero ver! Vou botar até um espacinho pra ver! Só foi doce! Vamos! Vamos, filho da puta! Vamos! Vamos! Não pensa não, vai! Vai, 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 volta, vai! Vamos, foi 20, vamos! 30... 50... Vamos, 30, vamos! 4, vamos! 7... 8... 9... 40, vai, 10! Vamos, mais 10! 1, 2, 7, vamos! 5, 4, 1, 2, 3... Segura a outra! Segura em cima, segura em cima, segura em cima! Tudo que puder, vai! Tudo que puder agora, vai! Levanta! Levanta, vai, vai! Mom! As pessoas não entendem Estão perguntando pra mim Pra que tudo isso? Pra que treinar desse jeito Se você não vai competir Você não pretende competir Eu retribuo a pergunta Eu retribuo a resposta Como pergunta Pra que você come Pra que você respira Pra que você faz sexo Essa aqui é meu vício Essa aqui é minha droga Tá em família com o Adam O Gorila que é meu irmão Depois de anos treinando juntos Tá aqui de novo Sentindo essa vibe Obrigado Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.